E salve, salve galerinha, sejam todos bem-vindos de volta ao canal, já estamos aqui prontos para mais uma missãozinha aqui no Assassin's Creed 2. Como vocês podem se lembrar, no último episódio, o Ezio salvou a Rosa, aquela mulherzinha braba, boa na escalada, e agora nós vamos conversar com o Antônio. Antônio pediu para a gente encontrar ele aqui, logo após a gente ajudar a Rosa, então vamos conversar com ele e ver o que ele quer. Prego, posso oferecer-lhe algo? Biscotti, um café. O que é café? Uma concoção interessante, me trouxe por um mercador turco. Aqui, tenha um sabor. Não vai gostar. É um pouco mais saudável, se você me perguntar. Parece que o café me amou. Não sei, você considerou que é um sabor de açúcar, talvez? Ou um latte? Eu suponho que é algo de um sabor de acusado. Enfim disso. Agora, onde nós fomos? A desfazio no palazzo costa us dearly. O que vai ter tempo para recuperar. No doubt Emilio vai usar esse posto para fortalecer os defensoros. E continuar o seu opção de distrito. Você não compartilha o motivo, mas eu sei que você compartilha o motivo. Muito bem, Messere. Eu aceito. É a certa decisão. Você parece que está se tratando bem. Como você está encontrando, Vinícius? Ele tem seus cargos. Mas como você pode lidar com o cheiro? Que estranho. Então, o que você traz para mim? Eu estava esperando que você pudesse me ajudar com algo. E isso seria? Eu quero aprender a montar como você faz. Ok, eu posso fazer isso. Bem, eu não posso, mas Franco pode. Franco! Move o culo! Show Ezio how to reach the top of that scaffolding. Begin in a hanging position. Then jump to the ledge above you. As you reach it, grab it with your hand, and pull yourself up. There. Vê como funciona? Eu acho que sim. Só uma maneira de descobrir. Procure por você. É, galera. Agora o céu é o limite. É, galera. Agora o céu é o limite. O macaco vê, o macaco faz. Pula, Betio. Você tem que agarrar. Pula a luta na raio da sua pula. Então, como eu fiz? Eu já vi melhor. Ah, você me ameaçou com suas palavras cruel, cruel. Tudo bem, smartassos. Vamos colocar suas habilidades no teste. Eu estou com todos os olhos. Me encontre na frente do frari. Ah, ah, ah. Bom, então de fato tem uma missãozinha aqui com o Antônio, mas eu quero ir lá encontrar com a Rosa. Galera, enquanto isso aproveita aí e senta o dedo no botão de like. Regaça esse botão aí. Espero que vocês tenham gostado da série. Eu particularmente sou muito fã de Assassin's Creed. Como já devo ter falado em outros vídeos, sou muito fã da franquia. A franquia Far Cry também é muito boa. Espero em breve poder trazer aí conteúdo de Far Cry pra vocês também. Um que eu tenho muito interesse em jogar é um velhinho também. Não é um jogo atual, mas é o Far Cry Primal. Eu acho ele muito legal. Mas qualquer um deles que eu puder trazer pra vocês também vai ser bastante interessante. Pretendo trazer em breve. Pretendo, se for possível, nos trarem. Vamos ver o que acontece. Aqui está a Rosa. Aqui está a Rosa. Climbing um pouco de escraffolding é tudo bem e bem. Mas vamos ver como você está fora no aberto. No topo da torre, então? Torre no Fraunatim. Agora! Vamos tentar praticar. Ops! 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 ановa! Ops! Ops! Tá quase em cima já Não agarrem não, infeliz Tô doido com o senhor Não, muito alto Então ele tem limite Nos pulos também, viu galera Ele não é um macaco-aranha não Ok, fizemos com Cerca de 2 minutos e pouco 2 minutos e 20 mais ou menos Tirando o salto errado na água Que não era pra ter acontecido Era pra ter feito em 1 minuto e pouco Digamos assim Que que foi? Qual é? Alzheimer me acelerando Parece que você aprende tudo que eu tenho para te ensinar Eu vou deixar o Antonio saber sobre o seu progresso Finire suas outras tarefas Estamos quase lá Então beleza Concluímos mais esse Vamos ver se a gente faz mais uma missãozinha Porque até agora só fizemos missões curtas 8 minutinhos, galera Vamos pra mais uma Vamos pra mais próxima que estiver aqui Vamos ver Só pra gente não perder tempo Vamos nessa aqui Partinho lá da casa do Leonardo Do estúdio do Leonardo Vamos lá Galera Se der algumas navaiadas É que vocês não reparem Tá Eu Até recentemente Estava jogando Outras coisas Estava jogando Assassin's Creed Odyssey Que eu pretendo trazer pra vocês Em detonado Em breve Mas primeiro eu quero trazer as outras séries Pra não perder contexto Porque é tudo É Tudo É Fatos, né Tudo sequência cronológica Então não dá pra gente fazer Pelas metades Então se eu der alguma navaiada aqui Vocês não reparem Mas é porque eu tava jogando outras coisas E perdi totalmente o foco Ótimo, então vamos fazer uma Missãozinha de resgate Não tem tempo Graças a Deus Espero estar indo no mais próximo E eu não posso esquecer Que o telhado de Veneza É lotado de guardas E não tem um pombal aqui perto Pra mim pular Vamo, Manolo Vai descer outro edifício Soca, soca, soca Ah, interessante Finalmente temos área restrita Nossa senhora Vamo ver o que acontece 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 Estão captados pela acção de Horan! Nós devemos saber que todos possam acessar o seu descanso! Ele está no display no meu shopping! Vem, Frank! Você pensou, Sr. Mestre? Eu estava trabalhando muito bem. Não é possível que esteja no alto. O que é isso? Estou perto. Só preciso trazer um na caixa. Vamos lá nos outros agora. Vamos ver se eu pego esse guarda-lazarento agora, antes que ele me enche o saco. Não colou! Ok, vamos embora. Não, Ekolo! Você quer isso? Faster! Eu não posso! Eu o vejo! O que é isso? Ah, eu vejo! Doeu um golo! Ele deve ter sido bebido no bom estilo. Ele está escapando! Ekolo! Você não vai chegar lá! Ele não vai ser servido! O que é isso? Mano, por favor, deixe-me em paz. Por favor, deixe-me em paz. E die! Atenção! Bom, galera, qualquer coisa eu faço com os devidos cortes aqui, viu? Só para não enrolar demais. Wait for the slip normalmente! O grita? Tries ainda. Vai! Fande! No plain, cara! No prêmemos pelo banheiro! O... Vá, chato! Fala de dormir! Vá, agora! Você vai ficar por isso! Só ficou você, capitão, e aí? Próximo é kill. Muito bem. Estou sem sentido agora, sem rumo. Bom, eu vou nisso aqui que eu acho que deve estar mais perto ou não, né? Pelo menos parece que está mais fácil de checar. Calma-me. Eu tenho escolas de novas vozes de uma vez mais rápida. De fato, parece que estava mais perto e mais fácil. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo por cima. Eu aposto que não, mas vamos tentar. Vamos ver se eu consigo por cima. Ha, 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 ha. Escute-lhes, Squill. Patente. Não é por que eles escondem. E nem os pequenos. Onde está Emilio? Eu gostaria de ter cuidado com esse burro. Bom, aqui vai ter mais guardas. Bom, aqui vai ter mais guardas. Por que esses povos que estão escondendo? Justificando-se! Aqui está alguém que está em casa! Aqui está alguém que está em casa! Aqui está alguém que está em casa! Não é por que você está em casa! Não é por que você está em casa! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não é a mesma coisa! Não! Vホn e ladra. Não! Vivo! 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 DROGAS! O maluco da lança vai acabar comigo! E aí? O que você está fazendo? Justo como essa cidade em Alba! Eu odeio esses momentos aquares. Vem comigo, não. Eu quero ir! Tá, amigão. Agora só ficou no Edu. Tá, melhor mudar de estratégia, eu estou sem bomba. Fã, amigão! Droga! 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 E o cara estragou minha madura, safado! Sem vergonha! Esses de lança é bravo, galera. Se não matar eles na primeira... Se demole, galera! Se demole, galera! E aí é bravo! Fale-se! Vamos sair aqui dessa... Bagaça! Vamos sair por aqui, porque por aqui não tem ninguém. Vem! Não se tente! Eu só quero matar! Não se tente! Não se tente! Não se tente! Não se tente! Vem! Qualidade! Cuidado por todos! Eu preciso desse... Poster! De procura-se! Porque minha notoriedade está chegando a níveis alarmantes já! Daqui a pouco eu vou ter treta em todo lugar! Ok! Só temos mais um alvo agora! Depois que o primeiro chegar aqui em cima... ... ... ... ... ... Há! Certo! Pós... Vamos tentar ir por cima pra ganhar tempo? Se eu conseguir ir por cima, que é muito burro. Não cai direto, não! A gente tava falando sobre burros mesmo? Pelo menos voltou no último. Pelo menos voltou. Atençam o atento! A recente floresta no Lido enfrentando o Cestieri da Cicna foi causada pela floresta. Prada! Prada! Atenção! 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 Volta, mano. Mano, eu tô terrível agora, eu não quero soltar mais. Brasileiro! Você pode ser o grande homem de onde você vem, mas aqui você vai arrumar a treta de qualquer jeito, vamos arrumar a treta aqui mesmo. Você acha que você pode se comportar como você pode em sua própria pequena batalha? Você é um homem morto, cara! Dê-lhes um gosto do que eles nos espera, hein? Brasileiro! Traga-la! Foi mal, cara! Nossa! Que bravo! Agora! Onde é o seu mestre? Agora! Calma, amici! Eu vou... Não! Porcaria! Boa! 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 Agora montou um monte de guarda, agora ficou bom, hein? Boa! 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 Atenção! O que você pode fazer de mim? O que você está assistindo? Vamos! 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 Calma, amigos! Só recuperar os meus algeberias que eu perdi na burrice! Me perdi na burrice! Me perdi na burrice! Me perdi na burrice! Me perdi na burrice! Você está aqui! Você não tem nada! Não tem nada! Isso deveria fazer, eu espero. E por favor, venha de volta! Os atos desse... Oh, eu tenho que comprar mais! Eu usei o S7! Mas eu sou a comprava agora! Agora! Você tem um bom objetivo agora! Em sua sabedoria, os meus algegores vão acessar a abertura das fláguas com a cidade da Barbaricó! Eu tenho certeza que eu tenho que ir para você! Eu tenho que ir para você! Eu tenho que manter um nele! Eu tenho que ir para você! Eu tenho que ir para você! Agora eu tenho que ir para você! Eu tenho que ir para você! Caramba! Andar em Veneza é muito brabo! É brabo porque não tem rua, só tem água! E eu estou voltando! Olha que porcaria! Eu quero que ir para você! Eu vou parar! Eu não vou parar para você! Eu vou parar para você! Eu vou parar para você! Vem para a terra do Espírito Santo, a terra do Espírito Santo e a terra do Espírito Santo. Só a altura dos Espíritos estão disponíveis aqui. Não há nada, não há nada, não há nada, não há nada. Vem! do mundo e os caras não conseguem fazer ela Eu demorei ainda, cara Eu tenho outro trabalho para você Que tipo de trabalho? Conheça-me perto dos docks e eu vou explicar Muito bem Mas para isso eu conto com o like de vocês E se por acaso você não é inscrito do canal Chegou aqui por acaso Venha se juntar ao Família e Sniper Games E se inscreva aí E assine o sino das notificações Para ficar por dentro aí enquanto os próximos conteúdos chegarem, beleza? Galerinha, obrigado a todo mundo que me acompanha até aqui Fiquem todos muito bem e até o próximo vídeo! Tchau Tchau Tchau